O nome é Deus, Senhor Vamos adorar, Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Amigão Estava Desse a mim Luz do céu Meu é Pobre E perdido Pegador Mas Jesus Desafou Minhas Trevas O nome Chegou As Suas mãos Para nós Quando Jesus Escreveu A Sua mão Quando Escreveu A Sua mão Para mim Eu agora Perdi 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 A Sua mão Não, diz que escreveu as suas mãos Não, levante a cor da história, eu saquei a Deus o Senhor Não, diz que escreveu as suas mãos Não, diz que escreveu as suas mãos Para mim, eu era bom e perdido, sem Deus, sem Jesus, eu venceder a sua mão. Para mim, eu era bom e perdido, sem Deus, sem Jesus, eu venceder a sua mão. Para mim, eu era bom e perdido, sem Deus, sem Jesus, eu venceder a sua mão. Para mim, eu era bom e perdido, sem Jesus, eu venceder a sua mão.